Se prepara, se prepare Pra receber a nossa estrela negra Já precisa, show me Let's go Yeah, way Amar, aguenta, talasse Você já sabe como é que é Yeah, way I'm not one Mama Mama, que boa Que o alohime é louco A nolemona que vá Mama Mama, ki boa Que o alohime é louco A nolemona que vá Mama é louco a nole Simpa kata we washá Okima na kata Anki mumuliha Ati ya na kwaka Yapi ya kuwenye kaa Okivaneliha Hakituniha Kanko haki ndo Kalata ikivanela Kana nata mwakuwaka Mama Mbanyuna kiruwa na tsa Watepa Mama Mama Ki boa Ki walo hime louco a nolemona kiva Mama Mama ki boa Ki walo hime louco a nolemona kiva Itore ntura Nitare ntana kalu palo Dinama Ma Pa wali ya okima na kata Eku watako pera kata Kuhatima lideri Mama kiko here E ni rane ya na monaka Mama Ngunu wa mwala Ni maluku wa vo Mama Tinkala Kuwani Kinkala Fito Na perezo condenaria A prisão perpetua Mamã, mamã que goa Que igual o gime louco a nolemona a quem vai Mamã, mamã que goa Que igual o gime louco a nolemona a quem vai Mamã, mamã que goa Que igual o gime louco a nolemona a quem vai Mamã, mamã que goa Que igual o gime louco a nolemona a quem vai Mamã, mamã que goa Que igual o gime louco a nolemona a quem vai Mamã, mamã que joa Que joa lá em mim é louco quando lemos naquim vá Amém arrepiado todo o lance Mas você já sabe como é que é Chegou Anadou